Fala apaixonados pelo som automotivo, eu sou o Ronaldo Soares da JBL e no vídeo de hoje vamos entender um pouquinho o funcionamento do Twitter e do SuperTwitter. Vem comigo! Twitter e SuperTwitters são fundamentais para a reprodução do agudo dentro do espectro de áudio. Pensando nisso, a JBL tem produtos que atendem uma demanda variada do mercado, com produtos de plástico ou alumínio. E vocês sabem a diferença do Twitter para o SuperTwitter? Eu ajudo vocês. O Twitter é usado em sistema interno. Normalmente a gente encontra ele ali próximo da coluna do carro ou na lateral, próximo à maçaneta. E o SuperTwitter, por ser maior e mais potente, ele é usado em sistema trio externo, como aqueles sistemas de porta-mala aberto ou carretinha. E a diferença entre Drivers e Twitters? Vou explicar para vocês. Drivers trabalha na região de médio, como por exemplo a voz. E o Twitter trabalha na região de agudo, complementando isso. Como por exemplo, o som do prato de uma bateria. Os Twitters também possuem diferentes portes de frequência para atender a todos os sistemas do mercado. Com esse contexto, a JBL tem Twitters, começando pela ST200, que é para um sistema de pequeno porte, indo até a ST450 Trio, que é para sistemas de médio e grande porte. Vale ressaltar também, que independente do tamanho do sistema, é necessário respeitar o corte mínimo existente no manual. Isso para evitar problemas com o seu equipamento. Falando em recomendação, é importante frisar que a JBL não aconselha o uso de capacitor no seu sistema. É ideal que você use um crossover, para você ter um melhor aproveitamento dos seus Twitters. E para finalizar, gostaria de dar destaque para dois produtos da JBL. O primeiro deles é a ST330 Poli-T. O super Twitter com uma carcaça plástica transparente, onde você pode personalizar com LED e fazer uma graça no seu sistema. Ele também conta com um diafragma patenteado pela Harman, chamado de Poli-T. Outro super Twitter que eu queria falar também, é do ST400 Trio Black, que é uma variação já do consagrado ST400, que todos conhecem no mercado. É isso aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? E não deixem de entrar no site da jbl.com.br para conferir mais produtos. Valeu!